Jornalismo Brasileiro Aí, viva o SUS e viva o jornalismo brasileiro Fez uma homenagem aí para o jornalismo Gente, que narração legal, né? E incentiva as pessoas a fazerem o que tem que fazer, que é a vacinação Vacinar é a melhor coisa que você faz aí para poder se proteger contra a Covid-19 Está no ar o Comando Popular hoje 22, 22 de julho de 2021 Está no ar o Comando Popular com a produção de Daniele Damasceno E nas câmeras aqui temos o Vanderlei Araújo Nas imagens é o Vanderlei, né? O DJ Plínio está ali no áudio O suíter temos o Iverton Nairon E lá no Master é a Cida Hoje é a Cida E aí, Cida, beleza? Obrigado Muito bem, gente No programa de hoje nós vamos acompanhar aqui o SAAI O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias É destaque nacional A gente vai acompanhar já já Só lembrando que o diretor do SAAI daqui Ele é integrante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento O IFMA Campus Caxias vai realizar a segunda edição do Encontro de Meio Ambiente da Região Leste do Estado E você vai acompanhar já já A gente aconteceu há pouco Fora pouco um acidente na BR-316 A gente vai, olha só A gente tem as imagens aí A nossa equipe está preparando já Para poder, daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre esse acidente Essas e outras informações agora no Comando Popular E tem ainda o Caio, né? Caio com 100 rodeios Olha aí, gente A nossa equipe está preparando ali Já já a gente vai trazer essas informações para você Essas e outras informações agora no Comando Popular Muito bem, está no ar o Comando Popular Muito obrigado a você pela audiência, pela preferência 17 horas e 7 minutos Gente, que coisa, hein? Põe aí só algumas imagens A nossa produção está preparando ali Já já a gente põe Acidente agora há pouco Ali na BR-316 Informação que a gente tem Esse caminhão vem ali da Teresina Sentindo capital do Estado Mas a gente vai saber daqui a pouco Todas as informações Já já A gente traz mais detalhes sobre esse caso Agora a gente vai acompanhar Mais uma ocorrência aí de violência contra a mulher em Caxias Só lembrando que agora a gente tem A Patrulha Maria da Penha na cidade de Caxias Quem vai trazer as informações sobre esse caso É o Roberto Maio Diz aí, Roberto Uma ocorrência de violência doméstica aconteceu nesta noite Em um bar na Vila Lobão, em Caxias A companheira do agressor compareceu à delegacia Para prestar depoimento sobre o caso Ela não quis se identificar Mas falou para a nossa reportagem da TV Guanaré Que não é a primeira vez que sofre esses tipos de ameaças e agressões Ele sempre vinha me agredindo, né Só que ontem e hoje foi pior Botou arma em mim, facão Me agrediu, quebrou meu dente Estou toda roxa, estou mordida Aí eu não aguentei mais Chamei a polícia hoje E Eu não quero mais, entendeu Fiz ontem o BO contra ele Aí eu estou aqui, vou já conversar com o delegado A equipe do patrulhamento de motocicleta do Esquadrão Águia Conseguiu prender o suspeito Quando chegando ao local, a vítima se apresentou à guarnição do Esquadrão Águia Informando que estava sendo agredida desde ontem Desde o dia de ontem e hoje permanecendo com as agressões E que o agressor encontrava-se com uma arma de fogo escondida no interior do bar Diante dos fatos, com autorização da proprietária, a guarnição do Esquadrão Águia Após uma busca minuciosa no interior do bar, encontrou a arma de fogo municiada A vítima e o agressor estão sendo, neste momento, apresentados para a autoridade judiciária Para as providências do gás cabíveis Nesse caso aí, se a mulher que foi agredida quiser o afastamento Ela pode já solicitar por meio da delegacia da mulher A medida protetiva E a partir daí, esse caso já vai ser acompanhado pela patrulha Maria da Penha A patrulha, a mulher agora em Caxias tem acesso direto Ela está com o telefone da patrulha o tempo todo Se a pessoa quiser incomodar novamente Ela vai ter que se ver com a patrulha Não é mais com a mulher lá Então, as mulheres, só lembrando que Depois que a patrulha Maria da Penha foi instalada em Caxias As mulheres começaram a denunciar muito mais Nós queremos aqui aplaudir esse trabalho da polícia militar Ou seja, é o governo do estado dando as mãos aqui para o município de Caxias Em parceria com a prefeitura de Caxias E agora são 30 policiais que estão fazendo esse trabalho de rondas diárias Fazendo o cumprimento e as visitações Porque já haviam algumas medidas protetivas Que já estavam, já haviam sido expedidas Porém, por conta da falta do efetivo da própria polícia civil Porque esse trabalho de acompanhamento era feito pela própria delegacia da mulher Acontece que a delegacia não tinha um efetivo só para isso Tinha que fazer o trabalho, as diligências, as investigações Para fazer os inquéritos policiais E faltava essa viatura que era para fazer o cumprimento da medida protetiva Agora tem E a qualquer hora do dia ou da noite Então, mulheres, vocês têm a quem recorrer E não é motivo mais, não tem desculpa agora E outra coisa A mulher que denuncia, ela terá sim o amparo da legislação E o amparo ostensivo Porque se for necessário Se a patrulha Maria da Penha Precisar de auxílio As viaturas da polícia militar Todas estão de prontidão para poder ir lá para acalmar a situação Então, esse trabalho Ele só vai ser intensificado em Caxias A questão de impunidade agora não vai acontecer aqui não, viu? O pessoal está na rua E a ordem é botar na cadeia quem se meter a ficar agredindo a mulher dentro de casa Qual é o objetivo de um relacionamento mesmo? Me diga É você pegar Vai na casa da fia alheia Pega a menina na casa dela Traz para a sua casa É para bater nela dentro de casa Não é esse não Ela está com carinho Ter uma convivência harmônica Afinal, esse é o grande objetivo dos relacionamentos Infelizmente, tem algumas pessoas que não querem ir por esse lado E aí os relacionamentos ficam todos abusivos E não existe Eu até conversei com a A juíza Marcela Lobo, né? Da terceira vara criminal Muitas mulheres ainda acham Que violência doméstica É apenas essa que é a violência física E por isso a maioria dos casos que aparecem São de violência física Porém, existem outros tipos Existe a patrimonial Psicológica Sexual Moral E aí Todas essas Também podem A pessoa pode ser enquadrada O que vai fazer com que as mulheres Se atentem a esses outros tipos de violência É exatamente a conscientização A mulher precisa estar ciente Do que Aquela pressão que ela está sofrendo dentro de casa Às vezes sem pegar um tapa Aquilo também é violência Aquela pressão que ela sofre Que ela É como se fosse um assédio moral Lá dentro de casa Fazer coisas que não Não é pra fazer Se a pessoa se sente Pressionada Ela pode ir lá A delegacia Doutora Eu estou sendo obrigada a fazer isso Sem o senhor estar querendo Então Denuncie Então, gente Tem um serviço hoje na cidade Fazer uso As mulheres podem fazer uso O serviço existe na cidade É para Combater a violência Não é Aí tem Eu já escutei algumas conversas Porque tem sempre Aqueles que acham que O serviço está lá Para atrapalhar os homens Negativo Patrulha Maria da Penha Está para punir O homem agressor Não é todos os homens São os homens agressores E eu tenho certeza Que a maioria Não é agressora Tem uma turma aí Que quer manchar O lado dos homens Tensão Então Esses vão ter que ir para a cadeia Sinto muito Que na cidade Não vai se criar não Patrulha Maria da Penha Está aí É para isso Parabéns aí A todos A Patrulha Maria da Penha Muito bem A gente vai mudar De assunto agora Ainda dá tempo Chamar agora Olha só gente A direção do SAAI Caxias Participou inclusive De uma reunião Com a Associação Nacional Dos Serviços Municipais De Saneamento Lembrando que O diretor do SAAI de Caxias Arnaldo Arruda Ele integra Esta associação nacional O que faz com que A cidade de Caxias Tenha as suas práticas As boas práticas Do SAAI daqui São levadas Para reuniões ampliadas Como essas Que reuniu por exemplo Mais de 60 municípios Vamos conferir aí A direção do Serviço Autônomo De Água e Esgoto SAAI de Caxias Foi destaque Em uma live virtual Que foi realizada Inclusive Com mais de 60 representantes De municípios diferentes No país Que integram A Associação Nacional Dos Serviços Municipais Em Saneamento Inclusive O diretor do SAAI de Caxias É um dos diretores Desse Desse órgão Que é A Associação Nacional Dos Serviços Municipais De Saneamento Que tem sede Em Brasília A live virtual Teve por objetivo Inclusive Esse é considerado Um momento Do associado E teve como Um objetivo Tratar Principalmente Sobre a recuperação De receitas Durante o período Da pandemia A pandemia Afetou diretamente Os SAAIs Em todo o país Os serviços De água Em todo o país E eles trataram Exatamente sobre Estratégias utilizadas Renegociações Formas De fazer com que A população Esteja adimplente E assim Os SAAIs Continuem Fazendo As arrecadações Devidas Sem prejudicar Claro A qualidade Do serviço Prestado Para a população Inclusive Nós conversamos Com o diretor Do SAAI Ele destacou Algumas experiências Que são levadas De Caxias Para este seminário Com mais de 60 Representações Em todo o país A SEMAI Tem esse papel De dar suporte A todos os serviços Municipais De saneamento Para que a gente Possa fazer Uma gestão eficiente E esse momento Do associado Onde a gente Convida Os mais de 2 mil Diretores de SAAI E profissionais Da área Para participar Desse encontro É para a gente Debater temas relevantes Nesse momento De pandemia O setor de saneamento Está passando Por grandes desafios A gente manter O funcionamento De um sistema De tratamento de água Em plena pandemia Requer muito Planejamento E gestão Estamos nos deparando Com uma grande redução Na arrecadação Devido ao aumento Da inadimplência A alta Grande dos produtos Químicos Dos preços Tantos de materiais De construção Material elétrico Inclusive a falta A escassez De componentes Eletrônicos Então com a pandemia Toda a cadeia industrial Foi afetada E o setor de saneamento Está sofrendo muito Com isso E nessa reunião Do qual fui convidado Para discutir Com os demais diretores Nós mostramos Os problemas E algumas alternativas De como a gente Conseguir manter O equilíbrio Financeiro E também garantir A prestação Do serviço Nesse momento Tão delicado Que o mundo passa Que é o momento Da pandemia Muito bem Parabéns aí Ao Arnaldo Arruda Que é o diretor Do SAI O SAI de Caxias Ele é uma referência Hoje Inclusive Eu fiquei sabendo Agora Inclusive Pelo próprio Arnaldo Arruda Eles estão indo Prestar uma consultoria Ao SAI De São João Do Soter Porque lá Eles querem saber Como é que Acontece Acontece aqui O gerenciamento Porque no fundo No fundo Um SAI É uma indústria Você tem que estar Preparado Com projetos É uma autarquia É algo que funciona Independente Da prefeitura É um órgão Independente E o SAI De Caxias É um dos mais Superavitários Graças a uma Gestão eficiente Olha O tempo Resposta Do SAI De Caxias É muito rápido Se você Comunicar Ao SAI Que tem um problema Em determinado lugar Eles vão lá E resolvem Isso E a qualidade Da nossa água Aqui Olha Nossa água É ótima Muito boa Porque isso Esse serviço Prestado Só lembrando Que toda semana Tem limpeza Dos flocos De encantadores Às vezes A gente acha Que é incômodo Gente Não é incômodo Para você Consumir Uma água De qualidade Todo mundo Quer uma água De qualidade Na sua casa Não quer Pois toda semana O SAI Faz a limpeza Dos flocos De cantadores E substitui Bombas Eficientização Olha Os locais Onde são oferecidos Mais de 60% Só desse lado Esquerdo Da margem Direita Do Rio Tapecuru São 60% 60% Da cidade De Caxias De Caxias É abastecido Aqui pela Pela Eta Da Volta Redonda E assim Onde a água Dessa Eta Chega A água É de boa Qualidade E não anda Faltando Assim Por que Que isso ocorre Por conta Da eficiência Tem um vazamento Eles vão lá E resolvem E outra coisa Que eu achei interessante Antes Dessa gestão Do Arnaldo Arruda Que ele iniciou Logo no começo Da gestão Do prefeito Fábio Gentil Ele O que que acontecia Geralmente O SAI Abria um buraco Na rua Ele não tapava O buraco Ficava a rua Cheia de buraco O SAI Ele tem agora Uma equipe Para poder corrigir A parte que foi afetada E isso aí é importante Esse tipo de trabalho Às vezes a gente O que ocorria antes Eles tinham que acionar Outra secretaria Que era de infraestrutura Não, agora não O próprio SAI Resolve o problema Eles tem uma equipe Para fazer essa correção Então gente E em breve Tem ali um terreno Perto da Galeana Ao lado da Galeana ali Perto do Mercado Central Que vai ser transformado Numa grande estação De tratamento De esgoto da cidade Isso ali vai dar Um up Em toda aquela região Do centro Seriema Castelo Branco aqui Ou seja A ideia E o que falta É só O dinheiro cair na conta Porque o projeto Já foi feito Porque tem que ter Um grande projeto E ali Em breve A gente vai estar trazendo Aqui informações Sobre esse projeto É um projeto De grande monta E já fiquei sabendo Que tem É possível Que as captações De recursos Estamos à beira De uma Próximo ano É uma eleição É o momento De captar recursos Também Agora também Não é bom Captar recursos Senadores Deputados Vamos trabalhar Vamos jogar Vamos jogar dinheiro Na conta Do Saai Para poder fazer Com que o saneamento Aconteça Projeto Gente Só para você ter uma ideia Só finalizando a questão Do Saai O Saai Realizou um estudo Agora Planejando Caxias Daqui a 20 anos Eles tem um planejamento Para daqui a 20 anos Do impacto Que a cidade sofre Crescimento populacional Porque a cidade está crescendo Todo dia Todo dia Então eles O que eles fizeram? Eles contrataram uma empresa E foi feito Todo um trabalho Com filmagens de drone Pela cidade Foi feito Todo um trabalho Que inclusive Agora ele está servindo Até de referência Para regularização fundiária De Caxias Outro projeto Que é Extraordinário Da Regularizar As terras Das pessoas De Caxias É outro trabalho Que depois a gente vai comentar Mas então Saai Preparou esse projeto Fez todo um planejamento O que que isso Quer dizer gente? Quer dizer o seguinte Que Hoje Já se sabe Quanto A cidade precisa De Outra Se a cidade precisa De uma outra estação De tratamento De uma estação De tratamento De esgoto Se é de uma De duas Ou de três Onde é o melhor lugar Para instalar Eles sabem tudo hoje Por conta de existir Um projeto Sem projeto Não se vai A lugar nenhum E eles Estão investindo nisso Então parabéns aí Olha É uma das melhores É uma das empresas Mais bem avaliadas De Caxias Pelos caxienses Eu estou dizendo aqui Sem medo de errar Porque tem uma pesquisa Que prova isso Viu gente? Saai É uma das empresas Mais bem avaliadas De Caxias Viu? Parabéns aí ao Saai E a gestão Do Arnaldo Arruda Viu? Bem gente Olha Eu estive lá agora De manhã também Nesse evento Plantão Social De Caxias Ele funciona Nos polos E o Plantão Social Está também Nesse trabalho De alinhamento Para um possível Retorno das aulas Presenciais Daqui a pouco Mais tarde Quem traz as informações É a Cláudia Brasil Um dos principais Desafios Hoje Do projeto Plantão Social É diminuir E controlar A evasão escolar Por causa da pandemia Esses índices De evasão escolar Se elevaram E esse É um dos principais Desafios Do projeto Hoje No projeto Plantão Social Que faz parte Dos projetos Da Secretaria De Educação Trabalham Assistentes sociais E uma socióloga Para conviver Se relacionar Com a família Dos alunos E resolver Questões sociais Com esses alunos Que frequentam A escola Do ensino fundamental No município De Caxias Esse momento aqui É um momento Avaliativo Um momento De interação E um momento De agradecimento Então nós precisamos Reestabelecer A educação Como um todo Então a gente Começa a vacinar Começa a finalizar A questão das vacinas E já estamos pensando Um retorno Das atividades escolares Automaticamente É necessário Para que nós venhamos A encontrar meios E caminhos Para que a gente possa Minimizar esse prejuízo Sofrido anteriormente E hoje o Plantão Social Ele vem justamente Favorecer tudo isso As nossas assistentes sociais Irão trabalhar A família como um todo Pais e alunos Na busca ativa No entendimento E na melhoria educacional Dessas famílias Quando nós pensamos O Plantão Social Nós pensávamos Em dar uma possibilidade A mais No atendimento escolar Junto às famílias Junto à escola Junto às crianças E o Plantão Social Ele veio com essa intenção O objetivo maior A sua finalidade É cada vez mais Apoiar as famílias Nesse momento Inclusive Da pandemia Como você mesma disse A violência O uso de drogas Tudo isso É muito sério Muito grave E nossa cidade Passa por toda essa situação Como todas as outras No mundo inteiro Mas nós precisamos Dar uma possibilidade A mais E essa construção Do Plantão Social Desde 2017 Que o prefeito Fábio Gentil Apoiou imediatamente Porque conhece A realidade Do chão da escola Fez com que O Plantão Social Crescesse E hoje nós estamos Com Algumas assistentes sociais Atendendo por polo E também pedagogos Ajudando nessa construção Além disso Nós temos uma socióloga Que faz esse trabalho Também de pesquisa Isso tem nos ajudado Bastante A também Apoiar as famílias Com imagens De Júnior Viana Cláudio Brasil Para a TV Guanaré Olha só Está aí Parabéns aí Ao Plantão Social Outra ação De extrema relevância Gente Apareceu aqui Meu amigo Flávio Henrique Tudo bom Flávio Flávio Henrique Que comanda aí Pela manhã Todo santo dia Aparece aqui um pouquinho Flávio aqui E sábado tem vida e saúde Sábado tem vida e saúde Olha aí Olha Vamos colocar aqui Só rapidinho Para Pode sair lá Pode sair lá Colocar rapidinho Aí você retorna Pode É isso Flávio vai colocar aqui Rapidinho aqui O microfone Que o Flávio comanda aí O pela manhã Pela manhã Ele traz aí as informações Primeiras notícias do dia E ele vai Já anunciar também Porque assim O Flávio ele não está Só no pela manhã Está também no Vídeo em saúde Tive a oportunidade De substituir o Flávio Por uns dias No Vídeo em saúde No Vídeo em saúde Também Que aqui é Ok Eu sou multiuso É verdade Obrigado Vídeo Limar Muito bem Pela atenção sempre Seus telespectadores E a galera aqui Ah tá Por esse lado Pois bem Agora tá bom O retorno tá bacana E você Amanhã de manhã Já está preparando O programa de amanhã A Alessandra começa cedo A Morena A produtora começa bem cedo Termina nove Dez da noite Preparando o programa Pela manhã Uma hora e meia Exato É um programa muito extenso Então tem que ter Um conteúdo muito grande Eu quero aqui Já de público Agradecer você Sua equipe E você que é aquele Cara incansável Sentir falta de você Andar com aquelas bananas Na mochila Você fica mais produtivo ainda Então o programa Pela manhã É cheio de matérias De Julimar Muito obrigado Julimar E no sábado Tem Vida e Saúde Vida e Saúde Que horas do programa? Nove da manhã Nesta semana Depois do Vanderlei Depois do Vanderlei Colado com o Vanderlei Se você me permite Neste sábado Nós vamos mostrar Uma entrevista Com a André Almeida Que é da equipe técnica Da atenção primária Do NASF Do NASF Núcleo Ampliado De Saúde da Família Maravilha Ela vai falar desse programa Muito interessante São nove equipes Muito, muito Que atende a todas as UBS Com multiprofissionais Psicólogo Assistente social Fisioterapeuta E é importante a população Conhecer esse tipo de serviços Porque às vezes O serviço está à disposição E a população Não sabe que existe o serviço E não acessa É verdade Julimar Outra entrevista interessante Vai ter no Vida e Saúde Deste sábado É uma entrevista Com o Luiz Fernando Ele é psicólogo E é coordenador Da rede de atenção Psicossocial Maravilha A UPA pelos cinco anos De serviço prestado em Caxias É verdade A gente está vindo de lá agora E você Estamos vindo de lá Estamos vindo de lá Sanção inclusive Mandou aí um Olha aí rapaz Como se bebe isso aí Para você e a turma E os lanches E a UPA fazendo cinco anos Obrigado aí o pessoal da UPA É Atendimento mais que dobrou As pessoas atendendo muito bem É verdade E assim Só lembrar que a UPA Ela prestou um grande serviço Para a cidade de Caxias No momento que a cidade mais precisou Sim Sim Ela ficou exclusiva Para atender casos de Covid Mas hoje Ela já ampliou Porque não está mais voltado Para esse público Sim E lá já é um Até o Tony Guerra Foi atendido lá Um dia desses Exatamente Verdade Tony Guerra do Forró Sacode Foi atendido lá Ou seja Os profissionais Gente E não atende só Caxias Não atende só Caxias Veja que o cantor Que veio do Ceará Ele estava passando por aqui Deu um mau súbito Foi lá para a UPA E a UPA atendeu Exatamente E outra coisa A UPA está aumentando Cada vez mais Os atendimentos Exatamente Exatamente Muito bom Parabéns UPA Parabéns o Sansão Que está lá na direção agora O Léo Oscar Esteve na coordenação Agora é o Sansão Isso Está muito bem Está muito bom O atendimento está muito bom Então obrigado Julimar Valeu Flávio Parabenizar meu pai Mariano Rocha Hoje fazendo 88 anos Parabéns 88 anos Parabéns Parabéns Já aposentou Destes anos Muitos e muitos Destes anos Servidos Ofertados ao Exército Brasileiro E a Polícia Militar do Piauí Ah é Vem lá Exatamente Segundo beck Segundo beck Aposentou lá Era o segundo ou 25º Não Segundo beck Segundo beck Que é o segundo batalhão de caçadores Ah tá Beleza Aposentou Está aí já Só quietinho Está meio lá Meio cá Mas vai chegar aos 90 Está na reserva agora Está na reserva Valeu Obrigado Obrigado Julimar Um abraço Dani Obrigado Vamos para o intervalo Já já a gente volta aí Com mais Comando Popular Obrigado Obrigado E aí 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 Eu vou até entrar em contato agora Para a gente já dar essa informação Se tem algum outro contato E aí 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 Como eu tenho um público literário em Caxias, tanto por professores como os ambientalistas, tanto com os munícipes de Caxias, então eu vou lançar esse livro em setembro, na primavera, na Academia Caxienses de Letras, em Caxias. Muito bem, parabéns ao José Carlos Arouxa. Estou olhando aqui as principais páginas dos sites nacionais, estão trazendo aqui, porque está ficando feio, o Bolsonaro está dizendo que houve fraude nas eleições e ele não conseguiu provar nada até agora. Está feio para ele, desde 2020 que ele anda dizendo isso. A justiça já pediu provas, ele nunca deu essas provas. E aí, a última do momento é a seguinte, veja só, está causando até um clima dentro do governo. Houve, o próprio Bolsonaro já chegou a falar de que só haverá eleições em 2022 se tiver voto impresso. Sabe o que é que disse, agora há pouco, o Mourão, que é o vice dele? Veja só o que está acontecendo. Preste bem atenção. Ele disse, não somos uma república de bananas. E ele disse que vai haver sim eleições, mesmo sem voto impresso. Isso já é um atrito entre eles mesmos. Então, o próprio Braga Neto, que é das Forças Armadas, ele disse que as Forças Armadas atuam dentro da Constituição. Aí tem uma informação também aqui de que já são 500 dias desde que o Bolsonaro disse que houve fraude nas eleições e ele não comprova que houve a fraude. Ele não consegue provar que teve fraude. Como é que a pessoa ganha e está dizendo que houve fraude? É estranho, no mínimo. E ele não consegue trazer as provas. E aí tem gente falando o seguinte, que ameaçar o processo eleitoral vindouro é crime de responsabilidade, sem provas. Só não foi aceito o pedido de impeachment ainda, porque quem está sentado na cadeira da Câmara dos Deputados é um bolsonarista chamado Artulira, que é de onde? Do Centrão. Rapaz, falar em Centrão, hoje, o assunto do dia também é outro tema, que é... Porque, assim, o Bolsonaro disse que quando fosse eleito não ia se aliar ao Centrão. Mas hoje tem um vídeo dizendo que ele é... ele mesmo está dizendo que é do Centrão. O vídeo que ele mesmo gravou dizendo que é do Centrão. Rapaz, isso aí, quem apoia o presidente ficou sem entender nada. Porque ele disse que nunca ia se aliar ao Centrão. Claro, ele não vai se aliar, ele já é do Centrão. Sabe por que ele está falando isso? Porque quem está assumindo a Casa Civil... Gente, a Casa Civil é um ministério que ele comanda praticamente o governo inteiro. Ele está dentro do governo inteiro, a Casa Civil. Sabe quem é que vai assumir? Ciro Nogueira, aqui do Piauí. Ciro Nogueira, hoje, ele é o cabeça do Centrão. Então, ele é a figura máxima do Centrão, hoje, no Brasil. E é ele que vai assumir. Sabe quem é que assume a vaga dele? No Senado? Porque ele vai ter que se ausentar agora do Senado. Ele é senador da República, o Ciro Nogueira. Ele vai sair do Senado e quem assume é a mãe dele. Está tudo em família ali. A gente falando. A mãe dele vai assumir lá no Senado Federal. Eu acho que... Vamos colocar agora, já está no ponto aí, né? O acidente na BR-316. A gente vai acompanhar. Eu estive lá, agora há pouco, com o Júnior Leite. Roda aí! Estamos aqui na BR-316. Nesse momento aqui, a gente... A gente chega. A polícia rodoviária já está aqui do lado. O caminhão... Está sendo consumido por chamas aqui. Temos algumas pessoas aqui que são... Estavam passando, deram uma parada. E a gente está... Nós vamos... O senhor estava no carro ali, não, né? Era, né? Já fechou o curto. Como é que foi aí, meu irmão? Não, eu vim de lá para cá. Naquela baixada dali para cá. Começou a fechar o curto na parte dianteira, assim. Do lado direito, né? E começou a fumaçar muito rápido. Foi só deu tempo de eu encostar aqui e descer. E pular. Foi só isso. O carro já foi pegando fogo? Já, dali para cá, já veio, já. Quer dizer, começou na região do tanque mesmo? Não, senhor. Na cabine do lado direito. É. Embaixo, é. Embaixo. E foi jogo rápido. Foi rápido. Eu ia para Imperatriz. Vem de onde? Estou vindo do Rio. Vim de Janeiro? É. Ia para Imperatriz. Mas ali, fechou o curto ali. Só deu tempo de eu encostar aqui e daí pular. Olha lá. Ainda peguei a garrafa d'água que estava pertinho de mim. E mais nada. Documentos. Nada mais. Está tudo habitando. Nada mais. Questão de segundo. Vocês já acionaram os bombeiros já, né? Ó, meu amigo aí que está... Ó, mais de dez pessoas já ligou para o bombeiro. Mais de vinte já foi para lá. Já avisou. Inclusive, um senhor da Hilux falou que... Acho que é parente dele. Nós ligamos há pouco para a PRF também. Inclusive, até um parente do senhor da Hilux falou. Ó, acho que é parente, primo dele, cunhal, não sei. Trabalha os bombeiros. Ele ligou que eu vi. Mas isso tem mais de meia hora. Até agora, nada. Quer dizer, se os bombeiros estivessem vindo em questão de... Vamos botar em vinte minutos. Melhorava bem a situação. Melhorava bem. Porque olha lá, olha. O óleo diesel saiu dali. Agora secou. Foi para lá embaixo, ó. Escorreu lá para baixo. Lá para o lado. Isso. E aonde que... A fulagem, né? A fulagem. Isso aí. Aí caiu para cá, está pegando fogo aqui. Já está pegando aqui do lado, né? Isso. Mas isso aí foi o resultado do óleo diesel que vai... Isso. E jogou para cá. Mas até agora, ó. Nada. Está aguardando. Está aguardando. Está aguardando. Até a Federal ligou. Pois é. Ó, nesse momento os... A Federal foi lá. É dois carros que tinha. Sim. Um carro foi lá. A PRF já foi lá, mas não... Até agora, nada. É... Deve... Dois. Ok. Ele deve estar em outra ocorrência. Ninguém sabe. Pode até ser, né? Pode até ser. Exato. Olha só, gente. Mas que foi muito avisado, foi. Certo. A gente, nesse momento, olha só. A gente vai tentar mostrar um pouco mais de perto. Porque aqui tem fogo de um lado da pista e do lado que a carreta está. Como a gente viu aí, o motorista, a gente conseguiu falar com o motorista. Olha, mostra aqui o nosso cinegrafista, Júnior Leite. Mostrando aqui do lado. O fogo já passou para esse lado. Isso é o óleo que saiu aqui da... do caminhão. A gente vai acompanhando aqui. Olha só. É um caminhão, baú carregado com térmicas. Estava indo aí, sentido Imperatriz. Estava vindo do Rio de Janeiro. O motorista informou. O fogo iniciou, segundo ele, do lado direito, né? Ou seja, do passageiro. E aí a gente percebe o caminhão sendo consumido. A parte ali, inclusive, se os bombeiros chegando agora, ainda dá para salvar muita coisa ainda. Mas a cabine já foi consumida pelo fogo. E a gente observa que nesse momento ali, a parte traseira, principalmente dos pneus, estão sendo consumidos. E dentro também. Vamos tentar mostrar aqui, desse lado. A gente vai tentar mostrar. A gente está indo aqui por um dos lados. Por conta da fumaça que está na frente do caminhão. E olha só, a gente observa daqui, lá dentro realmente o fogo vai consumindo. Então a documentação, os documentos do motorista também foram consumidos pelo fogo. A gente está aqui do outro lado, por conta da fumaça. E ainda aguarda aqui o corpo de bombeiros. Eles foram lá, a polícia rodoviária foi até o corpo de bombeiros. Mas possivelmente estejam em outra ocorrência. Até agora não chegaram. Mas a gente observa realmente uma fatalidade, uma tragédia. E na realidade a gente observa um grande prejuízo, principalmente aqui para o motorista. A polícia rodoviária chega novamente ali. E a gente vai continuar aqui acompanhando. O Dilma Silva com a imagem de Júnior Leite para o Comando Popular. Nós temos imagens aí do corpo de bombeiros. Temos imagens do corpo de bombeiros. Posteriormente o corpo de bombeiros chegou para fazer o trabalho de... É, fazer o rescaldo ali, né? E apagar o restante do fogo. Só lembrando, gente, que eu me informei lá com o motorista. Ele disse o seguinte, que as térmicas aí, ele havia deixado uma parte das térmicas. Então, mais da metade do caminhão para trás não tem térmicas. E isso ajudou, fez com que o fogo não entrasse mais no caminhão. Então, por isso que destruiu só a parte da frente. Então, depois ali da cabine, são uns três metros que ele disse que ainda ia levando algumas térmicas. Então, para trás não deu para... Por isso que não pegou fogo na parte de trás. Agora, a gente precisa aqui lembrar... Depois eu perguntei para os profissionais da Polícia Rodoviária Federal. Eles disseram o seguinte, que o 193 dos bombeiros não está funcionando. E isso aí, quando eles chegaram... A viatura da Polícia Rodoviária teve que ir lá no corpo de bombeiros. Eles nem estavam sabendo do acidente. E aí, o que ocorreu aí, gente? O problema foi na parte elétrica, bem na frente do banco dianteiro, do banco do passageiro do caminhão. Houve um problema na parte elétrica, surgiu um fogo de repente. Ele conta aí, o motorista, quando o fogo surgiu, o carro, como ele é automático, ele parou logo. O carro deu um jeito de parar. Ele disse que não conseguiu nem pisar no freio e tal, porque ele só deu tempo de ficar equilibrando o carro. Porque o carro, ele travou. Ele trava automaticamente. Então, o carro parou. Ele só conseguiu puxar uma bolsa que estava com as roupas dele, mas os documentos ficaram lá. Então, documentos queimados. Agora, ele vai ter que, junto com a Polícia Rodoviária, tentar vir aí junto à empresa, né? Para tentar voltar para o Rio de Janeiro. Porque ele é do Rio de Janeiro e ia para a Imperatriz. Com esse caminhão carregado de térmicas. Ele havia descarregado uma parte aqui em Teresina. Estava levando uma outra para descarregar em Imperatriz. Fatalidade ou tragédia? Que a gente pode... Há duas coisas, né? Praticamente. Gente, que prejuízo, hein? Que prejuízo. Mas eu gostaria até, se possível, não sei se ainda vai dar tempo. Já estamos em cima da hora, já praticamente. São 17 horas e 53 minutos. Mas se os bombeiros puderem informar qual o número que eles estão usando... Porque a população pode precisar a qualquer momento. E o 193 não está funcionando. Ó, foi mais de meia hora. Por isso que consumiu tudo, não deu nem tempo. Quando os profissionais chegaram, o fogo já havia consumido ali a cabine. Então, gente, é... E ele não tinha água ali perto para poder apagar esse fogo. Então, a gente lamenta esse fato aí. E aí a gente pede para a gente divulgar aqui o pessoal dos bombeiros. A gente compreende aí, né? Deve ter tido algum problema, algum na linha. Mas, ainda bem que deu para a polícia rodoviária avisar a tempo aí para não consumir o resto. Dá para aproveitar alguma coisa do caminhão ainda. Mas ficou só... Só o torrão, como a gente diz, né? Então, gente... Que coisa, hein? Eu estava vendo ali com o motorista. Ele disse, olha, graças a Deus eu não tive nenhum ferimento. Saí ileso, com saúde. Isso é o que importa. Então, a gente está aqui também agradecendo. O SAMU, o SAMU foi acionado, porém, como não tinha nenhuma vítima, eles nem chegaram a se deslocar para lá, tá? Mas aí... Então, essas são as informações. A gente vai trazer outros detalhes na reportagem já no Jornal da Guanaré, amanhã. E também no programa pela manhã. Teremos mais informações, ok? São 17 horas e 52 minutos. A gente vai trazer aqui informação relacionada ao ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, antes de finalizar aqui o nosso programa. O ENAD é uma avaliação dos cursos de educação superior. Vamos conferir aí? E os cursos vão ter que passar por esse exame. Ok? Vamos conferir. Falamos aqui do Centro de Caxias, para destacar agora o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Lembrando que esse exame, ele avalia os cursos superiores, sejam eles bacharelados ou ainda as licenciaturas. Só lembrando que este ano, as coordenações de cursos têm até o dia 8 de agosto para fazer as inscrições dos alunos que vão participar do sistema do ENAD. De 9 a 20 e 9 de agosto, os coordenadores dos cursos podem corrigir a inscrição deste aluno também. E só lembrando que a prova será aplicada no dia 14 de novembro. O ENAD é a forma que o MEC tem para avaliar os cursos a cada ano. Ou seja, todos os anos, o MEC, o Ministério da Educação, faz uma avaliação dos cursos superiores e, a partir dessa avaliação, cada curso tem uma nota que é dada de 0 a 5. A nota máxima é a nota 5, onde os cursos são avaliados. Só lembrando que em 2021 serão avaliados estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de bacharelados, cursos de bacharelados serão avaliados os seguintes Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Designer e Educação. Já entre as licenciaturas serão avaliados os cursos de Artes Visuais, Ciências da Computação, Ciências Biológicas, também Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras Português, Letras Inglês, Matemática, Música, Pedagogia e Química. Também estão sendo avaliados cursos das áreas de Tecnologia. É o caso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A prova é composta de 40 questões, 10 questões são de formação geral, 30 questões são específicas. O estudante tem 4 horas para realizar esta prova. Então é o momento também, embora não seja parecida com o Enem, esta prova requer que o aluno, ou seja, tanto o ingressante quanto aquele que está concluindo o curso de graduação, ou seja, que ele dedique um tempo para poder estudar, ou seja, se preparar para poder fazer a resolução. Lembrando que no caso do concludente, a avaliação será de tudo o que ele viu ao longo do curso. Então, sabendo que a prova vai acontecer em novembro, ele pode também se preparar caso queira. Muito bem. Iviton. A gente vai só diminuir aqui, porque está dando a microfonia. Iviton, não sei se vai dar tempo, mas tenta colocar. Vou dizer aqui o número do corpo de bombeiros que está funcionando no momento, porque o 193 está com problemas. Então, tem o 9-8144-2061, repetindo, 9-8144-2061, e também o 3521-4400. 3521-4400. São os números do corpo de bombeiros que estão funcionando. Vai dar tempo de colocar? 9-8144-2061. E o 3521-4400. Então, está aí. Esses são os números aqui. Aqui. Isso. Olha aí. 3521-4400. E o 9-8144-2061. São os números do corpo de bombeiros que estão funcionando. Ok? Por hoje é só. 18 horas. Um abraço e até amanhã. E o 15. E o 15. Legenda por Sônia Ruberti